E aí galera, aqui é o Delfes e hoje eu vou mostrar como é que está a nova heroína de recompensa do capítulo 9, a arpia Nercode, quebradora de oceanos, acho que é isso, Nercode. Ok, vamos ver como é que, eu achei ela bem interessante, mas vamos ver na prática, estou usando o Breast Power, que aumenta o dano quando ela recebe ataque ou ataca, vamos testar. Breaking, como é que é o nome dela? Nunca vou saber, Nercode Breaker, olha, pegamos um time bem complicado hein, vai ser um belo teste. Porque esse time aqui não é fácil não, vamos lá. Está na hora dela mostrar para que veio usar isso aqui. Já removeu a parada, remove, pô, remove cara, não deveria remover não, o negócio do refire, rebuff, pior que remove, não entendo, mas enfim, tirar esse mate de buff que ele botou. Nossa, que dano insano é esse. Tá, deu dano nele mesmo. Acho que vou tentar matar logo esse cara. Deu? Vamos fazer isso. Não, matou ela. Nossa, não erra ataque não. Tá, dá pra matar logo esse agente, tá me enchendo saco e usar esse ataque aqui. Só o Mercúrio não vai Não vai Adiantar muita coisa não Ganhamos a primeira Mas ela não foi muito bem né Vamos dar 5 chances pra ela A primeira já foi Vamos pra próxima Vamos testar ela Tá Vamos pra próxima Outro time chatinho Mulher-aranha e tal Vamos ver Nossa Só esse ataque já Destruiu Com o cara Nossa Tá dando Muito insano Tá E agora Agora eu vou dar esse ataque aqui mesmo Matar logo de uma vez Deu nem pra testar Matei o time do cara só Praticamente com Dois personagens Eu quero testar Essa mulher Cara Quero uma luta Em que ela lute Pra eu poder testar Essa luta aqui Pode ser interessante É bem complicada Já usou o vácuo mais escuro Tá Então vou fazer Vou invocar o oceano Vamos testar O quão bom é esse ataque Vamos tentar matar logo Não vai dar Porto de sinalização Errou o ataque Tomo crítico Pelo menos Tá acertando E só tá Absorvendo dano Não Errei o ataque Tá Aos pouco O agente está indo O problema é que eu estou indo junto Também né Eu queria Vou fazer isso aqui Matar logo de uma vez Não matou Agora tu morre Nossa 33 mil Mas demorou muito a luta Em resumo Não estou gostando muito não Tá muito Lenta a luta Eu não gosto de luta Lenta assim Fora que eu estou Correndo risco De perder muito grande Ganhou a Enrage Vamos usar Chamar o oceano Ganhou a Enrage Ganhou a Enrage Ganhou a Ganhou a E Bater 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 Com vontade Filha Da Mãe Pergaminho De Angolob Hummm 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 Vamos usar Vamos usar isso Essa luta Tá bem fácil Né Será que ela é uma boa counter de mercúrio? Não sei Porque na primeira luta Ela tomou uma surra Né Vamos descobrir Vamos mais uma luta com ela Pra ver Agora eu acho que eu vou com a Com a tática Será que é a outra roupa Que eu vou ter que trocar tudo de novo? Espero que não, né? Mas eu acho que vou Lembrei agora Eu vou ter que trocar todas as isos Podia ter uma forma de colocar as isos do 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 Hiro Na outra classe dele, né? Seria bem mais fácil Ai ai Tá Eu vou testar essa tática não Então eu vou continuar com a Bruce Invocar fogamento Invocar fogamento Invocar o oceano O que que é? Tá Um crítico legal Errou a mandíbula Percepção Vamos usar isso aqui Que refaz Bater com vontade agora Vamos bater assim Foi um Bater agora nesse agente Errei o ataque Errei o ataque Matar logo Agora só punho Punho é fácil Fazer isso aqui Já dá um dano bom nele Soco fatal E foi E foi Essa foi É o teste da Nercod Quebradora de oceanos E não achei ela muito boa não Cara Eu vou ser bem sincero com vocês Esperava um pouco mais Não gostei muito não Mas não tá ruim Também não Só que Pra forma Que eu gosto de jogar no PVP Ela não Encaixou legal Bem galera Espero que vocês tenham gostado Curta e se inscreva no canal Pra não perder Nos próximos vídeos E Fui Tchau 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 Obrigado.